E aí fãs de MMA, trago aqui pra vocês mais um vídeo de história e dessa vez vamos falar da trajetória do atual campeão peso médio do UFC, o nigeriano Israel Adesanya, conhecido como The Last Stylebender. Vale ressaltar que esse vídeo foi feito antes de sua luta contra o Paulo Borrachinha que vai ocorrer em setembro no UFC 253. Se eu precisar adicionar mais fatos à história eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Então sem mais enrolação, vamos começar. Israel Mobolaj Temitayô Otunayu Oluafemi Oualab Adesanya nasceu no dia 22 de julho de 1989, na cidade de Lagos, na Nigéria. Ele era o filho mais velho dos 5 de Femi e Tayô Adesanya, seu pai e sua mãe que trabalhavam como contador e enfermeira. Na infância Israel tinha a oportunidade de praticar qualquer esporte a sua escolha e ele acabou optando pela arte marcial taekwondo, na qual treinou até o dia em que quebrou o braço no treino e sua mãe preocupada acabou impedindo que o filho continuasse a treinar. Israel voltaria a ter contato com as artes marciais aos 12 anos de idade, enquanto estudava na escola particular de Ogum, onde conheceu um colega de sala que o ensinou os primeiros passos da dança. Os dois saíam pela cidade para assistir outros dançarinos e aperfeiçoarem o que já sabiam. Foi durante esse período em que o jovem Adesanya descobriu uma conexão rítmica que harmonizava as artes marciais com a dança, e é essa conexão que ele utiliza em seu estilo de luta. Ainda aos 12 anos de idade, Israel recebeu a notícia que sua família iria se mudar. Seus pais estavam em busca de uma melhor educação para os filhos e acabaram fazendo uma parada de 10 meses em Gana para então decidir definitivamente para onde se mudariam, e a escolha foi Estados Unidos. Entretanto, os ataques às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 forçaram Femi e Tayo a mudarem de ideia. Eles temiam que uma guerra explodisse nos Estados Unidos, em consequência dos atos terroristas, e decidiam que iriam se mudar para a cidade de Rotorua, na Nova Zelândia. Matriculado no colégio Rotorua Boys, Israel sofreu em sua nova casa. Por ser o único aluno negro de sua classe, Israel sofreu bullying e racismo em sua nova escola. Ele mesmo diz que se sentia um exilado dos outros alunos. Só que à medida em que o bullying afetava cada vez mais sua vida, Israel conseguiu adquirir um sistema de automotivação, na qual ele mesmo admite utilizar até os dias de hoje, durante suas lutas. Foi o bullying que também deu origem à sua tatuagem Broken Native, que não só simboliza sua fidelidade à Nigéria e à Nova Zelândia, como também é uma representação das adversidades superadas, apesar de se sentir um completo exilado. Em 2008, aos 19 anos de idade, Adesanya assistiu ao filme italandês Ombak, O Guerreiro Sagrado, produzido em 2003, que conta a história de um lutador que precisa enfrentar o mundo do crime na capital de seu país, para então recuperar a estátua de Buda chamada Ombak e restabelecer a honra de sua terra natal. Motivado pelo filme, Adesanya resolveu apostar alto. Ele abandonou seus estudos permanentemente e decidiu se jogar no mundo das artes marciais. Segundo o próprio Adesanya, ele chegou a um ponto onde ele queria apenas fazer o que sonhava, sem se importar com o que os outros pensavam. Para dar início em sua carreira, ele contou com a ajuda de seu treinador Derek Brockton, que aperfeiçoou suas habilidades no kickboxing. Mas Adesanya acabou indo contra as vontades de seu treinador e acabou fazendo sua estreia no MMA Amador. Ele enfrentou o neozelandês Neroni Savanaya e com apenas o conhecimento de vídeos na internet sobre jiu-jitsu, Israel Adesanya foi derrotado por decisão unânime em sua única luta de MMA Amador. Apesar da derrota, Adesanya afirma que não mudaria o resultado do confronto, pois acredita que foi sua maior lição de humildade. Sob a tutela de seu novo treinador, Eugene Berman, Adesanya ingressou no kickboxing Amador, onde conseguiu um expressivo cartel de 32 vitórias e nenhuma derrota, algo que o motivou a seguir em frente no esporte e a se mudar para a China, onde começaria sua carreira de lutador profissional de kickboxing. E como o nigeriano era um grande fã de animações japonesas, ele se batizou com o apelido de The Last Style Bender, uma referência ao avatar The Last Air Bender, ou O Último Mestre do Ar. Só que apesar de sua carreira no kickboxing, o treinador Eugene Berman sabia qual era o grande sonho do jovem nigeriano. Ele queria mesmo era lutar MMA profissional e um dia chegar no UFC. E durante sua busca para realizar seu sonho, Adesanya acompanhava uma certa figura, que não só motivou ele a seguir carreira no MMA, como também era seu ídolo declarado. E essa figura era ninguém mais, ninguém menos do que o brasileiro Anderson Silva. E na época em que Adesanya começou a treinar, o Spider já era o campeão dominante da categoria dos médios do UFC, no auge de sua carreira. E seu estilo de luta com contra-golpes, precisos e plásticos, somados a sua incrível habilidade de esquiva, foi a principal inspiração para Israel Adesanya moldar seu próprio estilo de luta. Enquanto sua estreia no MMA ainda estava em preparação, Israel conquistou uma formidável carreira no kickboxing, totalizando um cartel de 75 vitórias e apenas 5 derrotas. Ele ainda foi bicampeão no peso cruzador e campeão peso pesado do King The Ring. E nesse meio tempo ele ainda fez carreira no boxe e conseguiu um cartel de 5 vitórias e apenas 1 derrota. Por enquanto só havia um tipo de ringue que Adesanya ainda não havia pisado, dentro do cage de MMA profissional. O nigeriano então voltou para Nova Zelândia e dessa vez se estabeleceu em Auckland, onde ficava a Academia City Kickboxing, liderada por Eugene Berman e local de treino de diversos atletas do UFC. Com sua nova casa e equipe de treino definida, finalmente chegou a hora de Israel Adesanya estrear no MMA profissional. E sua estreia aconteceu bem em Auckland, no Supremacy Fighting Championship, na categoria dos médios contra o neozelandês James Griffiths, no dia 24 de março de 2012. E em apenas 2 minutos e 9 segundos, Israel Adesanya nocauteou Griffiths e estreou com sucesso no MMA. Entretanto, devido a sua carreira no kickboxing e boxe, Adesanya não seguiu fixo em apenas uma modalidade, e ficava alternando entre as três. Na verdade, sua carreira de MMA demorou para decolar de fato. Até o final de 2014, o nigeriano só entrava no cage uma vez por ano. Somente a partir de 2015 ele começou a atuar mais vezes, e no final desse mesmo ano, seu cartel já possuía 5 vitórias e nenhuma derrota. Em 2016, Adesanya voltou para a China e fez mais 4 lutas no mesmo ano, vencendo todas as lutas por nocaute. Essas vitórias expandiram seu cartel para 9 barra 0, e o levaram para sua primeira disputa de título, no Australia Fighting Championship. Ele enfrentou o veterano Melvin Gillard, valendo o cinturão interino dos médios, e faltando apenas 11 segundos para o fim do primeiro round, Adesanya venceu o combate por nocaute técnico, e conquistou seu primeiro cinturão no MMA. Na sequência, ele disputaria mais um cinturão, dessa vez no Rex Fighting Series. Ele enfrentou Stuart Dare e venceu o combate com um chute na cabeça ainda no primeiro round. Até agora, em sua carreira de MMA, foram 11 lutas, 11 vitórias, 11 nocautes e 2 cinturões. E com todo esse sucesso, finalmente Adesanya recebeu a ligação. A ligação vinda da maior organização de MMA do mundo. É isso mesmo, Adesanya foi contratado pelo UFC e realizaria seu sonho. Agora que finalmente conseguiu o contrato com o UFC, Adesanya abandonou sua carreira de kickboxer e passou a focar exclusivamente no MMA. Sua estreia ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2018, durante o UFC 221 na Austrália. Ele enfrentou o australiano Rob Wilkinson no card preliminar. Após levar um certo atraso no primeiro round, onde o Wilkinson deu um certo trabalho no grappling, Adesanya cresceu no segundo e conseguiu impor seu jogo, descarregando diversos golpes no australiano e conseguindo o nocaute técnico. Apesar de ter recebido o bônus de performance da noite, Adesanya não ficou muito satisfeito com sua apresentação. Dois meses depois, o nigeriano já entrava mais uma vez no octógono, durante o UFC on Fox no dia 14 de abril. Ele enfrentou o italiano Marvin Vettori diante dos olhos atentos do presidente do UFC, Dana White. Apesar de ter vencido os dois primeiros rounds, Adesanya levou um certo atraso no terceiro, mas de qualquer forma, ele acabou vencendo a luta na decisão dividida dos juízes. Essa foi a primeira luta de Adesanya no MMA que chegou à decisão. Ainda em julho de 2018, Adesanya ganhou sua primeira oportunidade de encabeçar um evento do UFC, e também sua primeira chance de enfrentar um atleta do ranking. Ele foi escalado para enfrentar o americano Brad Tavares, durante a final do The Ultimate Fighter Undefeated. E com menos riscos de ser quedado, Adesanya pôde se soltar mais em pé, e deu um verdadeiro show de trocação durante 25 minutos. O nigeriano dominou todos os cinco rounds e venceu a luta na decisão unânime, e apesar de não ter nocauteado ou finalizado, sua vitória foi tão impressionante que rendeu um bônus de performance da noite. A vitória também colocou Adesanya no mapa. Agora, ele era oficialmente um atleta do ranking, ocupando a nona posição da categoria dos médios, cujo campeão na época era o australiano Robert Whittaker. E para fechar 2018 com chave de ouro, Israel Adesanya foi escalado para a sua quarta luta no ano contra o sexto colocado do ranking, Derek Branson. A luta foi marcada para o dia 3 de novembro de 2018, no UFC 230, um dos eventos mais importantes do ano, pois ocorreria na cidade de Nova York, dentro do lendário Madison Square Garden. Diferente de seus outros confrontos no UFC, esse foi marcado pelas discussões entre os dois atletas, que acabaram aumentando a expectativa para o confronto, que fazia parte do card principal do UFC 230. Finalmente, Branson e Adesanya se encontraram no octógono. O americano levou certa vantagem na luta agarrada, apesar de puxar descaradamente o short de Adesanya. Mas chegando perto do final do round, o nigeriano acertou uma ajoelhada cirúrgica no rosto de Branson. Adesanya aproveitou o momento para encaixar uma combinação, seguida de mais uma ajoelhada, que derrubou o americano. Totalmente atordoado, Branson foi ao chão uma segunda vez. O americano tentou reagir, mas estava totalmente acabado. Adesanya o derrubou uma terceira e quarta vez, até que o árbitro, enfim, encerrou o combate. Vitória de Israel Adesanya, por nocaute técnico, ainda no primeiro round. A vitória lhe rendeu mais um bônus de performance e alavancou Adesanya para dentro do top 5 da divisão. A rápida ascensão de Adesanya ao topo chamou a atenção dos outros integrantes do ranking, principalmente de um outro jovem prospecto, que também vinha escalando a categoria dos médios e era invicto, o brasileiro Paulo Costa ou Borrachinha. Reconhecendo a concorrência, Adesanya e Borrachinha começaram a trocar provocações entre si, que dê origem a uma rivalidade entre os dois lutadores. Parecia que muito em breve eles estariam dividindo o octógono, mas ainda não era o momento, principalmente porque Borrachinha estava cumprindo uma suspensão de seis meses e estava impedido de lutar durante esse período. Sendo assim, Adesanya seguiu em frente e no final de 2018, o nigeriano recebeu a oferta da luta mais importante de sua vida. Não só isso, como ele teria a chance de dividir o octógono com seu ídolo pessoal. Israel Adesanya foi escalado para enfrentar o grande Anderson Silva. Longe de seu auge, é claro, não era mais o campeão dominante que Adesanya costumava acompanhar desde sua adolescência e aos 43 anos de idade, Anderson estava caminhando para o fim de sua carreira, mas ainda assim, era o homem que motivou o nigeriano a competir no MMA e inspirou seu estilo de luta. O duelo ainda tinha um peso a mais. Dana White havia prometido que o vencedor iria diretamente disputar o cinturão contra o campeão Robert Whittaker. O duelo foi marcado para o coevento principal do UFC 234, em Melbourne, na Austrália. O campeão Whittaker também competiria na mesma noite contra o americano Kelvin Gastelum. Adesanya declarou que se sentia honrado em enfrentar Anderson Silva, e que uma vitória sobre a lenda brasileira era mais importante do que a conquista do título. Ele ainda comentou que costumava imitá-lo quando criança, e que comprava os DVDs de suas lutas. No dia 9 de fevereiro, durante a pesagem, finalmente os dois se encontraram. Cara a cara, em um clima de respeito mútuo. Após a encarada, Anderson Silva não conteve as lágrimas, e agradeceu por mais uma oportunidade de poder lutar e fazer o que ama. Ao ver seu ídolo emocionado em sua frente, Adesanya se conteve para não chorar, e disse que não pegaria leve com o Spider. Na noite do evento, houve uma pequena mudança. Robert Whittaker, que lutaria contra Kelvin Gastelum na luta principal, sofreu uma hérnia no abdômen, e teve que ser hospitalizado às pressas. A luta contra Gastelum foi cancelada, e o duelo entre Anderson e Adesanya foi promovido a evento principal da noite. No maior estilo mestre contra aprendiz, o público de Melbourne presenciou um verdadeiro xadrez técnico entre os dois lutadores, que resultou em um espetáculo de trocação. Apesar da grande performance de Anderson, era visível que seu tempo já havia passado, e que Adesanya estava na vantagem. A luta chegou ao fim, e na decisão dos juízes, Israel Adesanya venceu seu ídolo, Anderson Silva. Os dois se reverenciaram após o resultado. Adesanya não conseguiu segurar as lágrimas, mas foi acolhido por Anderson, que no final falou em seu ouvido, não perca o foco, agora é a sua vez. Apesar de ter feito uma grande luta, Adesanya foi duramente criticado por seu rival Paulo Borrachinha, que chamou o rival de palhaço magrelo, e afirmou que poderia derrubá-lo em apenas dois rounds. Adesanya rebateu as provocações, afirmando que o brasileiro era um brutamontes com bracinhos de T-Rex, e que não possuía ou entendia a técnica e o alto nível de trocação de sua luta contra Anderson. Tal como foi prometido, Israel Adesanya recebeu a oportunidade de lutar pelo cinturão. E como Robert Whittaker ainda estava se recuperando da hérnia no abdômen, o UFC resolveu marcar uma disputa pelo cinturão interino da divisão, entre Israel Adesanya e o americano Kelvin Gastelon, que teria enfrentado o campeão em fevereiro se ele não tivesse sido hospitalizado. A luta foi marcada para o coevento principal do UFC 236, no dia 13 de abril de 2019, em Atlanta. Algo que chamava atenção nesse duelo era a diferença de tamanho entre os dois lutadores. Adesanya tinha 1,93m de altura e 2,04m de envergadura, enquanto Gastelon tinha apenas 1,75m de altura e 1,82m de envergadura. Por conta disso, muitos acreditavam que seria uma vitória tranquila para o nigeriano, mas não foi bem isso que aconteceu. No início da luta, Gastelon estava a todo vapor, conseguindo encurtar a distância e desferir golpes pesados no nigeriano. Em determinado momento, Gastelon acertou um golpe que quase levou Adesanya à lona, mas por sorte, a grade o salvou. Após perder o primeiro round, Adesanya voltou para o segundo usando mais chutes e encaixando golpes precisos. Em um contra-golpe cirúrgico, Adesanya acertou um direto que resultou em um knockdown. Gastelon conseguiu se levantar, a trocação fica franca e Adesanya acerta uma dura cotovelada no americano. Indo para o terceiro round, o duelo continua franco, mas Adesanya consegue manter a distância e consegue levar mais um round. Gastelon volta mais ativo no quarto round, conseguindo encurtar novamente e encaixar sua mão esquerda no rosto de Adesanya, que começava a ficar cada vez mais avariado. Caminhando para o fim do round, Gastelon acertou um chute em cheio na cabeça do nigeriano, que ficou atordoado e recuou. Gastelon manteve a pressão, mas tentou quedar ao invés de manter na trocação. Adesanya conseguiu sobreviver para o soar do gongo e a torcida aplaude de pé a esse espetáculo. Último round. A luta está empatada. E totalmente consumido pelo caos e adrenalina da luta, Adesanya direciona a fala a Kelvin Gastelon. Você não pode me vencer. Eu estou pronto para morrer. Adesanya agarra o pescoço de Gastelon no clinch e tenta uma guilhotina. Os dois foram para o solo e Adesanya quase aplicou um triângulo, mas o americano conseguiu escapar. A trocação fica mais violenta do que nunca. Adesanya descarrega diversas sequências no rosto de Gastelon. E cada vez mais cresce a vantagem do Stylebender. Gastelon tenta reagir, mas é levado a knockdown por uma sequência. Ele consegue se levantar, mas é novamente levado ao solo por mais um knockdown. Adesanya tenta finalizar a luta, mas o americano não se entrega. Cansado e atordoado, Gastelon é derrubado mais uma vez. Adesanya descarrega golpes pesados, mas o americano demonstra muito coração e consegue sobreviver até o suado gongo. A batalha se encerra, mas antes de entrar para a história como uma das melhores lutas do esporte, um campeão ainda deve ser coroado. E na decisão unânime dos juízes, Israel Adesanya se torna o novo campeão interino do peso médio do UFC. Emocionado pela conquista, Adesanya confessou que essa foi a luta mais dura de sua vida e reverenciou seu treinador Eudine Berman, que esteve com ele desde o início. Só que apesar de tudo, ainda faltava uma luta para ser realizada. Só poderia haver um campeão na categoria dos médios. Então o campeão linear Robert Whittaker e o interino Israel Adesanya precisariam se enfrentar em uma luta de unificação de títulos. Como o Whittaker era australiano e Adesanya era neozelandês, a rivalidade entre as duas nações aumentou a expectativa para a luta, que foi dita como a mais importante da história da Oceania. E para fazer jus à expectativa do confronto, o duelo foi marcado para o UFC 243, em outubro de 2019, e ocorreria em Melbourne, na Austrália, dentro do estádio da Marvel, com capacidade para quase 60 mil pessoas. Enquanto isso, agora com a suspensão cumprida, Borrachinha voltou a atacar Adesanya e criticou o novo campeão. Abre aspas. Sério que esse é o campeão? Sem dúvida, essa divisão já esteve melhor do que essa porcaria. Aproveite enquanto você pode, cara. Espero que você consiga o cinturão de verdade para que possamos nos conhecer. Detalhe. Eu não sou o Gastron. Fecha aspas. Apesar da rivalidade ainda estar fervendo, Borrachinha ainda precisava fazer por merecer sua chance pelo título. Para isso, ele foi escalado para enfrentar um dos atletas mais perigosos da divisão, o cubano Ioyl Romero. O duelo foi marcado para o UFC 241, poucos meses antes da luta de Adesanya, e em uma luta muito disputada, o brasileiro conseguiu a vitória em uma contestada decisão dos juízes. Agora, só restava para o brasileiro aguardar o desfecho entre Adesanya e Whittaker. E para isso, Borrachinha viajou até a Austrália na semana do UFC 243 e se sentou na fila mais próxima do octógono, para ficar bem na mira do vencedor. Enquanto isso, os dois campeões se preparavam para entrar. Só que quem roubou a cena foi o nigeriano. Com direito à entrada coreografada, a aura de Adesanya tomou conta da arena, e logo em seguida, ele estava cara a cara com o campeão. Whittaker começou pressionando, e parecia que estava próximo de vencer o primeiro round, mas nos últimos segundos, Adesanya acertou um soco que fez o campeão cair apagado. Mas assim que Whittaker tocou no chão, o round se encerrou, salvo pelo gongo. Para terminar o que começou, Adesanya acertou o queixo de Whittaker mais uma vez. Dessa vez, não teve para onde fugir. O nigeriano finalizou a conta com mais alguns socos, e a história estava escrita. E assim como Anderson Silva, Israel Adesanya era o novo campeão dos pesos médios do UFC. E só precisou de um pouco mais de um ano e meio na organização para conseguir tal feito. Logo após a vitória, Adesanya subiu a grade e direcionou a fala à Borrachinha, que estava na primeira fila. E na entrevista pós-luta, Adesanya enfim desafiou o brasileiro. E parecia que, finalmente, a luta sairia do papel. Mas não foi o caso. Borrachinha havia sofrido uma lesão no bíceps, e teve que passar por uma cirurgia para se recuperar. Na ausência de Borrachinha, Adesanya desafiou o cubano Yoel Romero para se manter na ativa e defender seu cinturão pela primeira vez. A luta foi promovida como um encontro épico entre os dois, mas aconteceu justamente o contrário. O duelo foi uma das maiores decepções dos últimos anos, e foi marcado pela falta de ação dos dois lutadores, que pareciam apenas esperar pelo ataque do outro. Apesar de tudo, Adesanya conseguiu pontuar com chutes na perna e, sob a vaia da torcida, conseguiu vencer Yoel Romero em uma decepcionante e contestada decisão dos juízes. E assim, ele defendeu seu cinturão pela primeira vez. Adesanya foi duramente criticado mundialmente por sua performance sem brilho. O próprio Yoel Romero afirmou que era um insulto compará-lo com Anderson Silva. Em contrapartida, Borrachinha estava finalmente recuperado da lesão e o duelo foi finalmente marcado para o dia 29 de setembro de 2020. E dentro de um mês, os dois atletas invictos poderão finalmente se encontrar dentro do octógono. E é isso aí, galera. Essa foi a história de Israel The Last Stylebender Adesanya, o campeão dos pesos médios do UFC. Se você gostou do vídeo, deixe aí seu like e eu peço para você também me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você se manter atualizado com as notícias do mundo do MMA. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Muito obrigado, galera. E até a próxima. E até a próxima.